Pesadão, hein? É vídeo novo no canal, pra você que não me conhece, eu sou o Marquinhos, e antes da gente falar de golfeira, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja um inscrito, clica no sininho pra receber todas as nossas notificações assim com isso aí, vídeo novo, deixa o like pra ajudar a gente na divulgação, e mais uma coisinha, quer ver foto e rios dessa nave? Segue a gente no Instagram, tô deixando o link aqui, beleza? Solta a vinheta! Então galera, hoje eu tô com o meu parça Rodrigo, fala aí mano, o Rodrigo é o proprietário do Golfo Baile, é isso aí né? É, vamos lá! É, Rodrigo, fala uma coisa, ano do seu golfeira? É 2008! 2008, 2008, Sportline, Rodavio, dispensão a ar, som todo no acrilho, 4 no grau, 14,69, dispensão é trama de aço, tem ponta de eixo, acho que tô preparado já! Pra andar nessa altura então, tem que, 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 trama de aço, é, trama de aço, ponta de eixo, ponta de eixo, tudo filé! Onde você fez o serviço aí da suspensão? Na Low Tank, com o Matheus! Aí ficou filé o trampa, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta, é, caixa de roda, essas coisas, tudo original ainda? Tudo original, não quis fazer não, de medo de ter que cortar a porta e tirar a originalidade, Certo! A única coisa que dá pra fazer agora é só deslocar o eixo pra trás! Sim, sim! Aí, próximo passo que eu tô querendo, é chapear ele! Sim, sim! Aqui tá no tudo que dá, original então! Tudo que dá no original! Sim, sim! Deixa eu te perguntar, sobre a roda, essa roda é modelo do Golf MK7! Isso! O que que você usa de pneu? 215, 225, 30! 225, 30, 20! Isso! Conforto! Conforto! Você não tem interesse em colocar uma medida menor, às vezes? Querendo pôr um 215 agora, 30, pra dar uma baixadinha mais! Pra dar aquela descidinha maior, né? É, e fazendo o trampo do eixo que você falou também... Vai dar bastante! Vai, vai, vai! Qual que é a sua altura de rodagem? Você põe aí pra nós ver? É! Autorinha de rodagem! Aí, galera, ó! Dianteira no aro! Trazer engolindo uns dois dedinhos de roda! Receitinha do sucesso! Você montou o sistema da suspensão todo na dianteira aqui? A suspensão disso tá tudo na dianteira ainda, tá faltando pra um reservatório agora atrás, um fininho, que eu adaptei um pequeno lá na frente pra pós-bateria no lugar do estétil. Sim, sim! Aí, por isso que eu tô com o motor, mas... Naturalmente, eu vou com o galão aqui atrás, sabe? É a suspensão de meia mesmo? Então, o cilindro tá no para-choque? Ah, tá lá... Não, tá lá no motor! Ah, aqui! Você abriu o capô ali, tem como a gente ver? Colocado aqui o sistema do cilindro. O compressor, onde que tá? Ah, tá bem escondido aqui. É aquele de duas cabeças? Isso! Ah, sim! É diferente, né? Porque a gente é habitual a ver. Geralmente, o sistema que a gente conhece é no para-choque, no dianteiro, ou então no porta-malas mesmo, normal, né? Dessa maneira, eu ainda não tinha visto, mas então você vai colocar... E tirar por causa do som, aí eu pôr no porta-malas, aí pra me dar manutenção depois da suspensão, eu tinha que desmontar o som inteiro. Sim! Então eu vim tirando tudo que pode lá de trás, pra depois não ter perigo, ter que desmontar o som inteiro. Você vai colocar um cilindro a mais, que eu vou botar o som inteiro? Acho que o traseiro é o mesmo. Acho que o melhor vai é a transarvela do que a brilhante. Mas já me atende desse jeito, já me atende. Agora vamos falar da parte boa, aqui. Somzera aí. Somzera, quarto no grado, quarto no vento, dois meses, o grado é painer, aí tudo no agrílico, com três meses que eu não atende. Três meses já? Três meses. E o que você me fala de, o que você colocou de módulo pra empurrar tudo dali? São três mil barbóis, uma digitalzinha com 1.600 quadrado, quatro carros, duas baterias, de módulo, um pouquinho. O que você colocou de módulo? Tem que ser um bairro pra empurrar tudo dali? Um bairro para empurrar tudo dali? Tem que ser um bairro para empurrar tudo dali? Um bairro pra empurrar tudo dali? O ledzinho Caixinha toda no acrílico Vamos aproveitar que não tem ninguém perto Vamos dar uma sabugadinha só pra nós ver o trem Fazendo aqui barulho Não sei se você tá preparada pra essa conversa Aqueles que Pensa na 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 Pensa no barulho faz mesmo né Eu Pensa na Pensa na ���ido con Aí ó Tem uma Tem uma polêmica O acrílico Pra caixa de grave O que você me fala Que o pessoal fala que o acrílico na caixa de grave não dá Pra mim bate Nenhuma coisa Igual uma madeira não Eu também tinha isso mesmo Pra mim Mesma coisa Não mudou nada Bate de mesma jeito É Esparar Alargo Mesmo Eu Você não sente nenhuma vibração, alguma diferença na vibração, você não escuta a carro? A minha é a mesma coisa, não muda nada. Nada, nada, nada. E olha que ainda tem um logo ali da baile e não treme, é o logo. Aí, pessoal. E sem contar que a estética fica outra coisa, né? Outros 500, né? A gente esqueceu de falar alguma coisa? Ah, esqueceu sim. Projetos futuros, o que você pensa em fazer com o carro ainda? É, é solar, né? Se eu for ficar com ele, tem intenção em vender, mas se eu for ficar com ele, ele manda um tetão do NK7 mesmo. Que cabrudo, hein? É, aí a cor eu não penso em trocar, não. Só dá uma enveigada nisso, tem intenção de deixar o preço. É, seu carro tá filé mesmo, tá? Muito bonito. Acho que a única coisa que eu faria era só o polimento. Igual nós estávamos conversando mais cedo, né? Só o polimento e ficou filé. No mais é isso mesmo. Você quer agradecer alguém, Rodrigo? Mandar um salve. Agradecer os parceiros, né? Da Loteca, a Baile, você aí, tá? Valeu, meu irmão. Vou lá nos Jampinói. E é isso. É isso aí. Mandar aquele salve pro Negão, da Baile. Então no mais é isso aí mesmo. Obrigadão, Rodrigo. De nada. Vou fazer aquele 360 que você já é acostumado a assistir. Enquanto eu vou fazendo esse 360, eu quero pedir mais uma vez pra você. Se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra receber todas as nossas notificações. E ó, deixa o like pra ajudar nas divulgações dos nossos vídeos. E se você quiser ver fotos do Golfão, alguns rios, vou estar deixando o linkzinho do nosso Instagram aí. Beleza? Obrigadão, hein? Partiu, moleque! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho